pela sua presença. Vamos agora a um, acredito eu, estreante na Série D, nunca vi esse clube, é o Santa Cruz de Natal, mas posso estar terrivelmente enganado, né? Vamos lá, o Santa Cruz de Natal tem como alcunhas o Tricolor de Natal e Santinha, o torcedor é o Tricolor, o mascote é o Cardial e o principal rival é o ABC e o América de Natal, América de Natal que será adversário neste ano. O Santa Cruz foi fundado em 25 de dezembro de 65, tem 58 anos, o estádio é o Barretão cedido pelo Globo, né? E tem capacidade para 10 mil pessoas em Natal no Rio Grande do Norte, treinador neste momento é o João Paulo. Vamos então à trajetória do glorioso Santa Cruz, a temporada da Série D será a primeira, né? Neste momento, se não me falha a memória, não, perdão, Série D de 2019 o time jogou, né? Isso aí, em 2019, foi o 55º colocado, foi a primeira e única participação até aqui, agora está de volta o Santa Cruz de Natal, Copa do Brasil chegou à segunda fase em 2019, Campeonato Potiguar da segunda divisão foi campeão em 1979 e também em 2016, no Campeonato Potiguar foi terceiro colocado em 2018, melhor desempenho do Santa Cruz, portanto, dentro desse contexto. Vamos agora, então, ao momento de como está sendo, né? Esse início de trabalho do Santa Cruz de Natal dentro do Campeonato Potiguar. Vamos lá, trazer para vocês aqui o retrospecto neste ano de 2024. Na primeira rodada contra o América de Natal, também rebaixado a Série C e que estará na Série D neste ano, 0x0 entre os dois. Com o Globo, 1x1, né? Depois, na terceira rodada, perdão, terceira rodada, teve aí esse 1x1. Temos o jogo 4 com o Santa Cruz de Natal vencendo o Globo por 2x0 fora de casa. O Globo segue sendo massacrado, aí realmente um time muito frágil também no Campeonato Regional. O Potiguar Seridoense, né? Tem aqui, perdeu por 1x0 em casa para o Santa Cruz de Natal. O Santa Cruz aplicou depois 4x0 também no Potiguar e contra o América de Natal, 2x2 no segundo confronto, né? Falta a segunda rodada aqui, que eu acho que deve ter sido adiante. Ah, não, perdão. Pela segunda rodada foi o Seridoense, acabou a primeira fase do Campeonato Potiguar. Santa Cruz, então, nesta posição. Temos aqui o ABC sendo das semifinais da primeira fase. O Santa Cruz pega o ABC neste sábado, 24 de 2, próximo sábado, aliás, pela vaga, então, nas semifinais da primeira fase. Aliás, na final da primeira fase, né? Aqui entre ABC e Santa Cruz de Natal. Parada duríssima. O ABC tem se mostrado um clube muito interessante desde que subiu da Série D ali em 2021 ou 2022, se não me falha a memória. Chegou a Série B do Brasileiro, se mantém na Série B do Brasileiro, então, é um time muito competitivo, o ABC de Natal.